Estranho, né? Mas é assim que eu me sinto depois de perder quase 3 quilos de água, vitaminas e sais minerais depois de uma corrida. E pra ter meu marido inteiro de novo, a gente escolheu Lavitan, que devolve as vitaminas e energia pra nossa família. Lavitan é o suplemento vitamínico mineral que auxilia no ganho de energia e no bom funcionamento de seu organismo. Quer se sentir completo? Escolha Lavitan! Tem um que é perfeito pra você. Experimenta! Lavitan. Você mais completo. Lavitan.